MÚSICA Então, já podemos partir para Caldeon? Por que você se tornou ladrão? É uma história longa e horrível, que você não vai querer ouvir. Você provavelmente quis alguma coisa que era muito cara. Isso mesmo. Tente ser mais razoável no futuro. Ah, ela não era nem um pouco razoável. Você duvida das escolhas que faz? Eu não tenho escolhas. As coisas nunca acontecem do jeito que eu quero. A vida é assim. Não adianta perder tempo com isso. Que tal você viver na miséria antes de me passar sermões? Você tem direito à sua opinião. Eu gosto de você. Você reconhece a qualidade das minhas mercadorias, ao contrário de certas pessoas. Eu gosto de você. Você reconhece a qualidade das minhas mercadorias. Vamos lá. Então, já podemos partir para Calden? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou esperando. Obrigado. Boa escolha. Isso vai ajudar. Ah, boom. Boa escolha. 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 Eu acho que é isso. . . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Eram só histórias. Meu tio viu o que ele queria ver. Degas se sacrificou para proteger este mundo. Mas ainda há trabalho a fazer. O que você entende de sacrifício? A lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Porém, você o fez. Sem evitar. Eu sou culpado, sim, Impérios, de fazer justiça enquanto você se esconde atrás de seu trono. Silêncio! Você responderá por suas transgressões. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior. Proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir... Então, eu não serei mais seu irmão. Você escolheu... Ser um de nós? Sacrilegio! Assim, eu caí. Voluntariamente. Pois a humanidade... É a única esperança do mundo. Eu nunca acreditei... Em suas histórias loucas. Seu trabalho... Inacabado. Eu o terminarei, tio. Pode contar comigo. Música... Abertura Agora que Tristram foi salva Irei a Caldion A grande metrópole do oriente Ela caiu diante de um dos derradeiros senhores do inferno Belial Eu a libertarei Abertura Eu tenho novidades hoje, olha só, você não vai se apontar. Aqui estamos, Caldeon, a Joia do Oriente. Chirdecard adorava este lugar. Ele não iria gostar agora que ela está sob o jugo de Belial, o senhor da mentira. Eu sinto o fedor dele no ar. Temos que nos separar. Vocês dois procurem por Belial, enquanto eu rastreio a Magda e faço ela pagar pela morte de Deckard. Na minha vida inteira, eu nunca saí da cidade. Na verdade, eu nunca saí do palácio. Quando nos jogaram aqui fora, eu pensei que fosse morrer. Fiquei apavorada. Mas agora, olha essa vista. Eu nunca entendi o verdadeiro tamanho do mundo. Isso é lindo. Já vi que você não vai deixar o assunto de lado. Você quer saber o que aconteceu com meu pai? Para se tornar caçador, é necessário perder alguém. Você pode se abrir comigo. É, bem, meu pai tentou combater os rumores sobre meu avô, mas ninguém o escutava. Então, uma semana depois, refugiados furiosos de Tristran vieram se vingar. Eu lembro do meu pai gritando para fugirmos. Lembro das risadas horrendas. Antes de Justus me empurrar pela janela, eu vi meu pai se arrastando pelas escadas atrás de mim, com duas adagas enfiadas nas costas e uma na garganta. E essa memória assombra você até hoje. Como você adivinou? Como eu disse, Ferreiro, todos nós perdemos alguém. Voltar a Caldion deve ser difícil para você. Eu jurei que não retornaria. E, no entanto, aqui estou. Por causa do que houve com seu pai? Por causa do que aconteceu comigo. Algumas cicatrizes não o saram. E não adianta ficar coçando a ferida, não é? E eu também não gosto do clima daquilo. Você parece triste hoje. Diga o que Miriam pode fazer por você. Não estou triste. Só ansioso pela morte de Magda e seu culto. Então você está feliz? O dia iria ver você chateado. Então os senhores do inferno querem esmagar a humanidade sob seus pés. Isso quer dizer que você não pode sorrir? Os cultistas estão causando uma grande confusão no deserto. Merecem a morte dolorosa que você dará a eles. Assim como qualquer outro aliado dos demônios. Mas o que eles estão fazendo lá? Eles estão torturando e matando aldeões inocentes para fazer você cair numa armadilha. Mas você vai levar a melhor, não vai? Uma jovem encantadora, muito mais forte do que a sua pouca idade sugere, irá em seu auxílio hoje. Ela pode ser de grande ajuda. Então seja educado. Tudo bem? Por que você acha que eu preciso da ajuda dela? O que você previu? O culto usará uma ilusão para tentar emboscar você. Que previsível. Uma jovem encantadora, muito mais forte do que a sua pouca idade sugere, irá em seu auxílio hoje. Ela pode ser de grande ajuda. Então seja educado. Tudo bem? Por que você acha que eu preciso da ajuda dela? O que você previu? O culto usará uma ilusão para tentar emboscar você. Que previsível. Acabei de falar com o Hedrick. Ele ainda está negando o seu sofrimento. Ele precisa se abrir. Se Hedrick me deixasse confortá-lo, faria muito bem a ele. Ele já está negando o seu sofrimento. Diga-me, guarda. Por que os refugiados estão aqui? Eu não sou um guarda. Sou a Shara, comandante dos Lobos de Ferro. Nós salvamos os refugiados do culto de Magda. Ela está semeando o caos na fronteira. Vim de Tristran até aqui, caçando Magda. Onde posso encontrá-la? Ela está indo para Alcarlos, mas bloqueou a estrada atrás de si. Só que há outro caminho passando pelo entreposto de Cacim. Toda essa gente fugiu dos cultistas em Alcarlos. Eles são refugiados, longe de casa. Por que eles não ficam na cidade onde há abrigo? A guarda imperial não deixa ninguém entrar. Essas pessoas foram condenadas ao norte. Nós, Lobos de Ferro, éramos mercenários. Até ajudarmos os sacerdotes de Zaccaro a encontrar o sucessor do imperador, Hakan I. Nós nos tornamos a guarda pessoal do imperador depois disso. Mas tudo mudou há alguns meses, quando os refugiados começaram a chegar. A guarda imperial foi criada para proteger os cidadãos dos refugiados, enquanto nós combatíamos o culto e seus demônios no deserto. No fim, eles acabaram dominando a cidade. Não, eles acabaram winando a cidade. O imperador Hakan esforçou a corte inteira. Agora estão presos aqui conosco. Finalmente, alguma justiça no mundo. Justiça? Eles são um plano de diólogos metidos. Mas nem eles merecem o que acontecerá esta noite. E o que acontecerá esta noite? Eles usam joias que valem mais do que eu e você ganhamos em um ano. E logo eles vão ter que dormir. Eu e Tirael descobrimos que, enquanto os lobos de ferro enfrentavam Magda no deserto, o imperador os substituiu pelos guardas imperiais que então fecharam a entrada da cidadela. Suspeito que os lobos tenham sido enviados para a morte. Belial fez sua jogada. Teremos que entrar de alguma forma. É possível entrar pelo esgoto. Quando criança, explorei Caldeon durante as viagens do Tio Deppert. Descubra tudo o que puder. Enquanto isso, eu matarei Magda. Cuidado. Alcarus parece uma armadilha de magda. Uma armadilha de magda. Muitos dos meus produtos vêm direto da coleção do imperador, muito valiosos, mas tio não sabe. Muitos dos meus pares fugiram para a luta de golem, mas eu não. Eu vou esperar até o nosso imperador recobrar a razão. Muito nobre, senhora. Não tem nada a ver com a última caravana ter partido há dez minutos, né? Que indecência! Como ousa falar comigo? Perdão, minha senhora. É melhor levar suas preocupações direto ao imperador. Queria que o imperador e sua guarda tivessem enlouquecido mais cedo. Toda essa gente trancada fora da cidade deu um bom gás nos negócios. Tudo que eu tinha estava em Alcarnos. Estou arruinada. Este portão leva até Alcarnos. Siga a estrada que passa pela bonde do Cânio e atravesse o entreposto de Cassim. Não recebemos notícias dos lobos de ferro no deserto. Se você chegar ao entreposto... Eu encontro todo tipo de coisas nos aquedunos. Eu gosto mais das brilhosas. Magda pagará o preço da perversidade. Cuidado, viajante. Os cultistas guardam as estradas do deserto e matarão quem tentar passar. Eu fiquei sabendo. Vim até aqui matar a líder deles. Então você precisa de companhia. Eu vou com você. Existem ilusões por aí. Alguns as chamam de miragens. Mas eu consigo ver o que realmente são. Feitiços demoníacos do culto. Eles levarão você à morte. Agradeço pelo aviso. Mas eu conheço uma armadilha quando a vejo. Ela parece... Diferente? Nós nunca vimos ninguém assim. A pele dela é macia e suave. Com um marfim polido. E os olhos dela... Eles... O que vocês estão cochichando aí? Nada, não. Os lacunes, ou homens pantera, como são popularmente conhecidos, habitam os ermos desérticos, a leste de Caldeon, há milênios. Os machos são maiores e lideram e protegem a tribo, enquanto as fêmeas cumprem. A violência destreza, o papel da caça. Costumam ser criaturas primitivas e reclusas, mas atacam quando acuadas ou famintas. A violência destreza, o papel da caça. A violência destreza, o papel da caça. Como assim? O caminho está fechado? Como você soube da emboscada? Eu sou uma Sibila. Eu conheço os caminhos da magia e da ilusão. Meu nome é Irina. Obrigado, Irina. Você parece estar fazendo bem mais do que salvar viajantes. Bem, eu também estou procurando alguém. Mas, deixe-me limpar o caminho para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesmo à sombra, o deserto é impiedoso. Capitão, atrás do Senhor! Protejam o povo! Se não fosse por você, os Lacune teriam comido bem hoje. Eu terei que massacrar mais Lacune no caminho até Alcarnos. Ah, essas feras não são nada comparadas aos cultistas. Eles estão lançando feitiços de dois covis no deserto para esconder a ponte do Cânion Negro. Vamos para o norte, para o platô Ivante. A magia dos cultistas parece emanar de lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de um verdadeiro herói. O que é isso? 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 que nos protegem. Não posso fazer isso aqui. Não posso fazer isso aqui. O Senhor da Mentira é tão ardiloso quanto cruel. Teremos que usar de astúcia para derrotá-lo. Conheço bem a malícia. Belial não encontrará brechas na minha guarda. De fato, estaremos preparados para os ardis do demônio. Parabéns! Tchau, tchau. 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 Pronto. Isso deve dispersar a magia do culto. Vamos para... Eles torturaram meu pobre marido. Nós o vingaremos. Eu lhe devo a minha vida. Obrigado. Magda. O herói planeja atacá-la em Alcarnes. Se eu fosse você, armaria uma emboscada no entreposto de Cassini. Você parece que está se esforçando para falhar novamente, não me deixando escolher se não matá-la. Seria uma grande lástima. Mas há que eu aguentaria. Diga-me, o que você fará quando Magda morrer? Eu matarei o mestre dela, Belial, e seu irmão Asmodan. As longas sombras dos senhores do inferno sumirão deste mundo. Que curioso. Você deve ser quem eu vim encontrar aqui. Que curioso. Estou tão sozinha. Era uma ilusão. O que essa cresceu demais? Você vê aquele inimigo ali? Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 O entreposto de Cassin não deve estar longe. Tchau. 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 Eu não fui com a cara daquilo ali. Que criatura rostuosa. Isso não é uma ilusão. Os cultistas bloquearam a estrada. Preciso ir pelo entreposto de Cassin, a oeste. Tchau. Tanto desperdício. Tanta ruína. O que leva os cultistas a cometer atos tão terríveis? Tchau. 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 Vejam os rumores que os cruzados retornaram e que precisam ir para o oeste. Mas quem são esses guerreiros loiros e altos? Eles não se parecem nada com os cruzados que saíram de Travincal há 200 anos e aqueles que habitaram as ruínas dessa cidade ancestral suspeitam de um embuste. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. A Sibyla é tão intrigante. Você não acha? Não sei se você faz o tipo dela, Cormac. Ah? Não. Você entendeu mal. Não foi isso que eu quis dizer. Eu vou voltar para a cidade. Tenho novidades hoje. Olha só... Eu sou pequena, mas vou te machucar se você tentar me roubar. Tchau. 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 Tau. Tchau. 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 Tchau, tchau.